João, a liderança da corrida, como é que está a ser? Está a ser difícil? Foi durinho, o traçado é bastante duro, mas consegui desfrutar dos 180 ou 200 km do dia de hoje. Para já estamos na liderança e esperemos que amanhã corra da mesma maneira. Que tal o traçado? Estava bem marcado também, achei bastante técnico, o que para mim é melhor, estou mais habituado. E lá está, consegui desfrutar e fazer uma boa corrida. Tens que, em relação ao ano passado, mudar o chip porque são motos diferentes. Como é que esta se adapta à tua condução e como é que tu te estás a adaptar a esta moto? Ah, temos conseguido uma boa adaptação. Já conseguimos vencer uma corrida, mesmo vindo de lesão. Este fim de semana, se tudo correr bem, estamos a caminho de mais um bom resultado. Não sei se a vitória, mas pelo menos um pódio, acho que será difícil de nos escapar. Mas lá está, a corrida acabará no domingo. Estamos a sentir bem com a moto, a moto está bastante rápida, está a trabalhar bem e esperemos que dê para ganhar. Boa sorte. Obrigado.